Boa noite, queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, queridos jovens, adolescentes, crianças, povo de Deus, que o Senhor continue nos abençoando, louvado seja o nome do Senhor que continua conosco, que a cada dia nos conduza em triunfo, que nos sustenta, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor, livro de Salmos 118, Salmos 118, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus, na minha aflição, repare mais uma vez, o salmista está aflito e talvez você esteja aflito ou aflita e nós humanos passamos por aflições mesmo, mas ele diz, na minha aflição, eu clamei ao Senhor e ele me respondeu e me livrou da angústia, glória a Deus, glória a Deus, ele estava aflito, ele estava angustiado, clamou ao Senhor e o Senhor o livrou da angústia, queridos, só o Senhor pode nos livrar da angústia, pessoas podem nos ajudar, aqueles que oram por nós nos ajudam, quem quer que seja que converse conosco do Senhor, nos ajuda, mas livrar da angústia só o Senhor, só o Senhor, então busque o Senhor nesta noite, o Senhor está comigo, não tenho medo, que mal alguém pode me fazer, se o Senhor está comigo, quem pode me fazer mal, ou seja, quem é maior do que o Senhor? A Bíblia mesma diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a experiência do salmista, o Senhor está comigo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Depois ele diz no verso 8 e 9, é melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos, é melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Quantas vezes, queridos, eu tenho visto pessoas se frustrarem, pessoas se magoarem, pessoas se entristecerem, porque elas buscaram alguém importante, elas levaram um cartão de apresentação para alguém, olha, procura fulano, beltrano, e ele vai resolver o seu problema, e a pessoa foi com uma grande esperança e chega lá e não consegue absolutamente nada. Mas, queridos, sempre que vamos a Deus, em nome de Jesus, com o cartão de visita de Jesus, pela intermediação de Jesus, pela mediação de Jesus, nós somos ouvidos e o Senhor traz a solução para o nosso problema. Como o salmista diz, na minha aflição, o que é que ele fez? Ele clamou ao Senhor, ele não buscou as pessoas, ele não buscou alguém importante, o rei ou alguém do palácio, ele foi na presença do Senhor, ele me respondeu e me livrou de toda a angústia, o Senhor tirou todo o medo. O Senhor falou que estava com ele, e se o Senhor está comigo, e se eu tenho essa certeza bendita e maravilhosa, não temo coisa nenhuma, porque o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha rocha firme, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, querido, talvez um dos seus erros seja esse, confiar nas pessoas, depender das pessoas, esperar alguém das pessoas. E diz o salmista, é melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. Confie no Senhor, entregue ao Senhor a sua angústia, a sua aflição, e ele virá, e ele vai resolver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Queridos, daqui a pouco, vinte e vinte, vamos orar, vamos clamar ao Senhor por um poder espiritual, por uma visitação do céu sobre essa terra, por um avivamento espiritual, que o Senhor venha, que o Espírito Santo de Deus tenha plena liberdade em nossas vidas, em nossa igreja, para agir de acordo com o seu poder e a sua graça, que o Senhor se mova em nossos, em nossas vidas e em nosso meio, que esse avivamento nos leve e nos desperte e ganhar vidas para Jesus. Então, vamos orar para que vidas e vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar pela rendição, pela rendição da Zona Sul, pela rendição da cidade do Rio de Janeiro, pela rendição completa de Copacabana, pela rendição da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Que Deus faça algo acontecer sobre esta cidade para a honra e glória do nome do Senhor. Não deixe de orar, não deixe de clamar e nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Se crermos, nós veremos a glória de Deus. Se orarmos crendo, veremos a glória de Deus. Amém? Daqui a pouco, então, vamos todos orar. Pai querido e Pai de amor, eu te louvo nesta noite, porque no Senhor existe a resposta, a solução, o livramento para toda a nossa angústia, para toda a nossa aflição. Deus, nesta noite, nos ensine a depender do Senhor. Nos ensine nesta noite, Pai, a buscar o Senhor. Quantas vezes dependemos das pessoas, confiamos nas pessoas. Ó Deus querido, buscamos pessoas importantes e todos falham e ficamos, ó Deus querido, tristes, achando que o Senhor esqueceu de nós. Mas não. O que fizemos foi, ó Deus, procurar a solução no lugar errado. A solução está no Senhor. A solução não está nas pessoas. A solução está no Senhor. O Senhor pode e muitas vezes o Senhor levanta pessoas, mas são pessoas levantadas pelo Senhor para nos ajudar e para Deus nos libertar. Ai querido, nesta noite eu oro pelo meu irmão aflito, pela minha irmã que está aflita. Eu peço que o Senhor visite cada um deles, ó Pai, e que depositem a sua fé no Senhor. E, ó Deus, que clamem ao Senhor nesta noite, que clamem pelo Senhor nesta noite, e que possam receber o livramento livre, Senhor. Livre da aflição, livre da angústia, livre do medo, Senhor. Livre todos aqueles que nesta noite, ó Pai, estão cheios de medo, cheios de pavor. Livre o Senhor. Eu lhe peço, em nome de Jesus, o Senhor da glória, amém, e amém, e amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Amém.